E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay aqui de... Gameplay, ó! Caralho! Bem-vindos a mais uma gameplay aqui de Chrono Cross Remastered. Vamos continuar aqui nosso longplay? Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que deu like no vídeo e que comentou aí, mano. Teuzinho Mal, Hit... é... é... Urilo Games aí, Ney Geral, Elder, todo mundo que veio dar like aqui. Vocês estão ajudando pra caralho, beleza? Vamos continuar aqui pra Mount Pyre, que é onde a gente tinha que vir quando... No vídeo passado a gente pegou a benção do dragão, então vambora. Continua a nossa história. Tomara que a gente não perca a vida agora, né? Eu dei... Nossa, tomara que a gente não perca HP aqui, a gente... vamos lá. A gente já tá com resistência a fogo agora, né? A gente ganhou a benção do dragão. Ah, meu Deus do céu. Vamos correr. Tem que usar a habilidade do dragão pra poder andar aqui dentro. Tem que usar o Fire Breath, se eu não me engano. Wise Breath. Corre pra cá. Vamos curar geral. Tinha me esquecido disso, cara. Vamos lá. Cadê a habilidade do dragão? Ice Breath. Ah, olha só. Congelamos tudo. Aí sim, hein. Agora a gente consegue lutar contra os inimigos. Eita porra. Já começa apanhando. Ó o cachorro, velho. O cachorro é esse, velho. Ó, os inimigos são fortes, hein? O cachorro não morre. Mano, olha esse cachorro. O cachorro feio, uma porra. Lava Rush. Eita, mano. Nossa, cara. Que isso? Que isso, cara? Tá bom. Vai tomar um eletrobolt, seu merda. Deixar de ser trouxa. Aí, ó. Eu trouxe o Nick porque ele dá dano de água. O Nick vai... Vai conseguir causar um estrago aqui. Aquaball, vai. Puta que pariu. Hit kill. Vambora. Será que o Nick tem algum turn blue equipado? Eu tenho que ver aqui. Ah, ele tem. Beleza. Um turn blue equipado, acho que a gente consegue evocar o príncipe sapo. Que a gente ganhou pra... Ó. É o mesmo cachorro? Parece ser o mesmo cachorro esse bicho aqui. Eita, porra. Cachorro não morreu. Beleza. Ahn... Patch burglar. São gatos, velho. São felinos. Eu vou dar um ice glass. Eles são todos fracos contra gelo, mano. Morre. Morreu. Boa. Ahn... Eu vou dar um gravitone agora. Eu vou matar um e dar dano no outro. Puts, não morreu. Tá bom, vai nisso aqui. Oh, ai, morreu. Desviou. Vai tomar mais um. Eita, porra. Triple fist. Nossa. Vamos embora. Hmm Tablet, droga Ih, os carinha, ó Salt Ah, eles estão realmente aqui? Hmm, nessa hora Let's shake Ok, os caras querem brigar com a gente de novo Salt and pepper Sal e pimenta Agora que eu anotei a referência dos personagens Sim, eu vou dar uma melhão a Pepper Vamos lá Ih, mano, prepare-se Tuxa Prepare-se para chacoalhar Como o Pepper diria O que será que a gente vai Vai aprender aqui com eles? Eles sempre Dessa vez não seremos vencidos Eu vou Destroçá-los Explodir-los em pedaços Com um daqueles poderosos elementos Que você me ensinou Que você trouxe, Pepper Você quer dizer que eles sumam? Ih, carai Ah, meu Deus do céu Ele esqueceu de trazer Eu me lembrei que eu esqueci o sumam Que eu tinha comigo O que quer dizer? Você perdeu? Não me diga que você largou Ou seu cachorro comeu Meu Deus do céu Eles largaram Eles são idiotas, cara Eu não sou estúpido Estúpido você Meu Deus do céu Puta que pariu Um monstro sentou a pé E roubou o elemento dele Puta que pariu Beleza Ele vai ensinar a gente A usar trap elements É difícil explicar com palavras Eu vou te dar uma demonstração Vou colocar uma trap na sua frente E você usa ela Seus elementos especiais Ok Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Capturou Ah Ok Meu Deus Não dá pra devolver Bom, então basicamente eles fizeram um tutorialzinho Ensinando a gente a capturar um elemento dos monstros Ok Meu Deus do céu Eles são muito burros Um roubou um elemento do outro Agora eles não tem mais elementos Pra usar na batalha contra a gente O pé forte ficou puto Meu Deus do céu, cara Não me ass... Eles não brigavam O pé ficou com raiva Eu vou bater nele Fez merda, vou apanhar Quem mandou fazer merda Hum, eles até que tão fortes aqui No auto-ataque deles Esse aqui é amarelo Póton beam Meteorito Dá um meteorito nele, vai Nossa, só isso Pouquíssimo dano Magma Burst dá bastante dano, não dá? Mas eu tô com medo de deixar o campo de batalha vermelho Vou dar um Gravitone Pra pegar nos dois Meu Deus do céu Toma Vamos finalizar ele Meu Deus do céu O cara se recusou a morrer ali Puta merda, cara Não morreu não Toma Será que isso aqui dá dano nos dois? Vai dar dano em um só Up-Revel Eu não queria gastar magia O problema Acho que eu vou ter que gastar Pra acertar o cara, né? Toma Morre Morre, cara Morreu Pronto Vou me curar, mano Porque eu tô com o pressentimento Que eu vou só tomar uma porrada e morrer E nem acontece de vez em quando Um especial do inimigo, sei lá, vai me matar Boa Profei, cara, vai me matar E aí E aí E aí Meu Deus Toda vez que eu vou acertar o cara desvia Eu queria usar um elemento O sapo Mas parece que eu não vou conseguir usar o Summon Eu acho que eu preciso Deixar o campo de batalha todo azul Pra o Summonar ele, será que eu consigo? Vou usar a Turn... Não Puta merda, peraí Vou usar a Turn Blue Toma Aí, agora sim Defesa Defesa Será que eu consigo... Não, peraí Defesa Defesa, aí Acho que se eu der uma porradinha nele eu consigo Summonar o bicho Olha lá, mano Frog Prince Vamos ver como é que é Caralho, é um sapo Nossa Não tá muito dano, velho Caralho Muito massa Muito massa Beleza Vambora daqui Bebou Os caras são muito corvates, velho Caralho, eu ganhei algum item Sea Sea Swallow Ué O que que eu ganhei aqui, mano? Eu ganhei um item Initial Equipment Caralho, eu ganhei um item no começo Ok Beleza Vamos ver se a gente consegue curar O Nick aqui O Nick tem pouquíssimo HP, mano Ainda bem que eu coloquei uns itens de defesa nele pra ele não morrer Porque ele é muito fraquinho E aí, cachorro? Eu pensei que essa batalha fosse uma batalha de estrela Mas ela foi só uma batalha normal A gente não ganhou XP nenhuma Matar esse cachorro O nome do cachorro é Hot Dog Boa Caralho, é muito dano White Splash Meu Deus do céu Vambora Toma Errei a porra do gato Errou também, otário Ah, se fodeu Vai Vai nessa Ficar desviando dos ataques aí Errou de novo, hein Vai acertar o boneco dançarina Vai acertar porra nenhuma E aí E aí E aí E aí Ahn... Aquabin! Nossa, é muito dano Até os feitiços mais fraquinhos Dão muito dano neles Toma Beleza, o que tem pra cá? Opa Agora não Esses dois caminhos ali, essa cachoeira Agora não, sai cachorro Sai cachorro, sai cachorro Sai cachorro, sai cachorro Nossa, divirei o cachorro bonito ali Pera, é pra vir pra cá? Nossa, agora eu me buguei mais ainda Agora eu meio que me buguei mais ainda aqui Ih, o baú ficou Puta que pariu Eu congelei o fogo Sem pegar o baú, cara O baú ficou congelado Olha a merda Eu não tinha ideia que o baú ia congelar o fogo O... quer dizer, o baú ia congelar ali Como é que eu quebro esse gelo? Tem como? Será que se eu ir e voltar o gelo desfaz? Não Então, tudo deu Vamos descer Vem pra cá Congelou Essa Vou botar as filhas da puta aqui Ice Blast Ice fucking Blast Vamos descer Vamos descer Cara, essa habilidade do Mojo é muito maneira, cara. Eita porra! Mano. Tem um critão ali, mano. Metade. Olha a merda. Olha a merda. Vai tomar uma splash, mano. Vou deixar de ser trouxa. Correu, cuzão. Não sei se eu desço. Não tem como subir aqui. Não tem como subir aqui. Olha só. Tá, vamos ter que descer então. Eita porra! É o começo da caverna aqui. Eu voltei pro começo. Puta merda. Vamos subir de novo. Olha o gato louco vindo em cima. Tá, beleza. Então se descer direto, volta pro começo. Bom, sabendo disso... Puta merda, hein. Não vou lutar. Eu não vou lutar, não. Ah, pera. Não, não vou lutar, não. Vambora. Dois cachorros chatos. Vambora. Vambora cá. Ah, mano. O cachorro ficou parado um tempão na parede. Do nada ele atacou agora. Esse cachorro nunca atacava. Ele só ficava de cara pra parede. Todo mundo de vida cheia. Beleza. Vamos descer por aqui agora. Ah, pra cá a gente... Beleza. Magma Bomb. Tá, que pariu. Se a gente fosse conseguir uma coisa melhor... Vamos ter que voltar lá pro comecinho agora. Vambora. Então aqui a gente só pega o Magma Bomb. Que é uma habilidade que se eu não me engano a Kit já tem. Um monte de personagens já tem. Vamos só ir embora então. Puta merda. O cachorro é mais rápido. Acho que eu vou matar esse cachorro. Porque se a gente entra em combate com ele de novo. Se ele for mais rápido que a gente. Ice Flash vai morrer. Eu precisava colocar uma habilidade de gelo no Mojo. Mas acho que não vai fazer diferença não. Deixei ele com essas habilidades amarelas. Dá até que um dano decente. Boa, morreu. Bora. Desvia do cachorro. Que puta merda. O gelo congelou. Não adianta. Não tem como a gente pegar o que tava ali. Pra cá tinha um baú. Vamos só subir, mano. Viado esse bicho escroto pulando. Ó o cachorro. Vai embora, cachorro. Boa. E vai ter combate aqui. Vamos salvar. Vai que a gente morre. Aqui é antes de eu gravar. Aqui é antes de eu gravar. É aqui. Salmo. Vamos embora. Ih, mano. Caralho, dragão. Nossa, ele parece que tá preso. Nossa, dragão. Que porra é essa? Mini dragão. Ei, ei. Ei, ei, rapaz. Quer me desafiar pra uma luta? Vamos lá. O que que você diz? Caralho. O dragão. O dragãozinho me desafiou pra... Não me deu nem escolha ele. Ele só... Ele só me desafiou e foi. Toma. Toma. Nossa. Bom, ele parece forte, mas eu vou acabar com ele. Ice Blast. Dragãozinho do nada, mano. Eita porra, baforada. Nossa, o que que vai acontecer? Caralho. Eu vou curar o Sérgio. Ele da puta desviou do ataque. Não, acho que o Sérgio se cura. Eu vou atacar ele. Vou dar um gran finale nele. Quebrar a guitarra na cara dele. Não deu dano. Meu Deus do céu. Tá tudo errado aqui. O mundo tá... Tá tudo errado. Eu vou me curar. Desse jeito eu uso o Príncipe Sapo mais fácil. Eita porra, baforada. Não. O mundo tá... Tá que pariu Rapaz Se ele usar algum feitiço de fogo Eu acho que ele vai usar algum feitiço de fogo, mano Eu vou curar o Nick Eu vou curar o Nick Porque ele corre o risco de tomar retiki de alguma habilidade Pera, o dragão recuperou vida? Cara, eu vou usar turn blue nele Hum, ele tá morrendo Eu vou dar um photon beam, não sei se ele vai morrer Ah, ele usou de novo Ele sempre tarjeta o Serge, mano Ele sempre usa no Serge Olha isso, cara Beleza, vai tomar pro Revol Eu deixei ele azul, ele vai tomar mais dano Ih, não, não é eletricidade Agora fodeu Se fosse eletricidade, ele ia tomar muito dano Acabou? Não, não acabou Toma Aê É, não foi tão difícil Eu não consegui usar o Príncipe Sapo Mas Foi uma batalha maneira Olha, ganhamos uma habilidade Ei, nada mal, rapaz Eu tenho certeza que eu vou te ver de novo Caralho Beleza Ele foi embora Ele vazou O que essa habilidade Weekend faz? O nome diz enfraquecer, né? Então tomara que ela Temporariamente diminui o ataque do inimigo Olha só Acho que eu vou colocar ela no mojo, né? Vou pôr um Ice Lance no O Sérgio Acho que eu vou colocar uns feitiços de gelo no mojo também Pra ele poder dar mais... O Hell Soul não tá funcionando, mano O Hell Soul não tá funcionando Vou dizer um negócio pra vocês Cadê Weekend? Bom Vambora Pensemos Dragãozinho Tá todo mundo curado? Bora O dragão tava preso ali, né? Bom Eita porra Voz masculina Longe demais Ó o Cars Caralho Fudeu, mano Então você conseguiu chegar até aqui, Junior? Zacassia Draguns Aham Em nome do Zacassia Draguns Você não passará daqui Esse será o fim de todos vocês? Fudeu, mano E Sérgio, eu te odeio Eu odeio seus amigos, sua mãe, seu pai, seu avô Sua avó Sua bisavó Você Eu odeio todos Eu odeio vocês Eu odeio vocês Eu odeio vocês Meu Deus do céu Essa menina é louca Ahaha Parece que ela não gosta de você Beleza Caralho Vou me enfrentar aos Zacassia Draguns de novo Meio que fudeu, né? Bom Eu acho que a menina é a mais forte Tenho quase certeza que ela é a mais forte Nossa, o que é isso? Caralho Beleza Arrena Ele é da puta Ela me deu um tapa na cara O tapinha que ela me deu na cara, mano Você gosta de dor? Caralho, mano Eles tão atacando a gente com tudo Beleza Vai tomar um Eletro Bolt, filha Vai tomar um chocão Nossa, não deu dano Beleza Falou que me odiava Você vai tomar agora Nossa, o que isso faz? Tá Beleza Não deu tanto dano Quanto eu pensei que você dá Deixa eu pensar Cara, vou ter que me curar, velho Olha a minha vida Como é que já tá Boa, tá perdendo Ela já vai ser derrotada Eita porra Caralho, o boneco desviou Girônimo Nossa 50 Aí é foda, mano Olha os ataques dos caras Cai morto Que filha da puta Ela é fraca Ela é fraca contra a eletricidade Boa Uma já foi Vamos acabar com o Zoa agora Dragon Rider Que merda é essa? Caralho Nossa Ice Blast Será que eu consigo usar neles O Príncipe Sapo? Ice Lance Tomara que ninguém use Nenhuma magia Aquabol Toma, tá morrendo já Se os planetas se alinharem Eu uso o Príncipe Sapo Nossa Nossa Senhora Vou ter que curar o Sérgio O cara tomou um combo ali Que gritou Gritou até a alma dele Eu não vou conseguir usar o Sapo Merda Pô, a um morreu Eu vou me curar de novo Acho que agora eu consigo usar Acho que agora eu consigo usar Nossa Nossa Ai, eu não quero morrer Vou me curar, mano Vai, mojo Toma Ih, não tem como nem Nem usar outra coisa aqui, mano Acho que eu vou só bater, mano Não tem nem como usar outra coisa Filho da puta Acho que eu vou só atacar um Aquabal nele Não vou ficar me preocupando Não vou ficar me preocupando Não vou usar o Príncipe Sapo, não Príncipe Sapo Não vai fazer tanta diferença 82 é bastante dano, hein Ice Lens Gravity Blow, vai Não posso dar mole pra esse cara Senão ele me finaliza Aí, ele tá morrendo Foda, mano É melhor só bater Não, cara Pariu Bom, Dash Lash, otário Isso aqui você não desvia, não Seu merda Vamos aí, ó 78 Caiu no chão Boa Mais uma batalha foda Pegamos mais um nível Gold Earring Iron Vest Beleza Impossível Não há como eu perder Karsh Tá quase na hora Droga Nós vamos Nós vamos nos ver de novo Caralho Deu uma travada aqui no cérebro Não consegui traduzir Menininha retardada Menininha, cara Ih, acabou meu Meu tablet Beleza Vou comprar mais depois Quando eu estiver na cidade Vambora Sérgio A A Harley Se você avançar agora Não há como voltar Mesmo assim Você deseja ir, Sérgio Ué Vambora Eu entendo Eu não vou te parar Mas não morra Caralho, Harley Que porra é essa? O que esse brinco de ouro Que eu ganhei dá? Ah, aumenta a HP Que eu tenho em batalha Vou equipar nele Pronto Vambora, mano Bom, a Harley Avisou a gente, né? Hum Esse é o lugar Do começo do jogo Caralho, mano Esse é o lugar Do começo do jogo, cara Que a Kid é morta Como assim, cara? A gente chegou Como é que é a entrada Dessa porra aqui Onde é? Forte Dragônia Beleza Dá aquela checada Marota no OBS Pra ver se ele não tá trolando Salvar aqui Não precisa salvar, não Deixa o save Pra antes de entrar Vambora, mano Caralho Que lugar é esse Que lugar é esse, velho Ok Só quando você Atender os requerimentos Você pode Estar na cerimônia Retorne para o cristal colorido Retorne o cristal colorido Para o seu mestre Ok Onde é que fica Esse cristal colorido? Eu tenho que retornar O cristal colorido Pro mestre Beleza Acho que eu já posso Trocar de personagem Vou colocar a Kid Espera aí Eu vou trocar os personagens Aqui em Forte Dragônia Deixa eu trocar Porque Na real Na moral Deixa eu ver como é que tá aqui Acho que eu vou deixar Desse jeito, cara Eu gosto tanto do Nick Não, deixa eu trocar, vai Tem um personagem Que é o Pip Que dependendo dos elementos Que a gente usa Ele upa Vamos ver aqui Sai Mojo Tem a Kid Sai Você E vem Eu acho que eu vou deixar o Pip Eu quero upar o Pip Eu quero colocar ele Com forma de dragão Tem que usar uns elementos Os trevas nele Tem que usar fogo Trevas Acho que eu tenho uns elementos Bons aqui com a Kid Vou colocar um Aeroblaster Aqui Não, deixa o Jake Que tá Eagle Eye Não, Eagle Eye Não quero não Acho que tá bom Vamos equipamentos da Kid Acho que tá bom Deixa do jeito que tá Vamos tentar evoluir o Pip Vambora Será que a gente vai ver Aquele dragãozinho de novo Que a gente enfrentou, mano Se a gente vê ele de novo Deve tomar Eita porra Daria pra trocar de personagem Aqui Nossa Que lugar grande, velho Pra onde é que eu vou Eu não sei pra onde é que eu vou Vou pra cá Pro esse lado Caralho Labirinto, mano Beleza Babirintite Vou enfrentar esse coelho, mano Coelho não Morcego, né Vem, morcego Filha da puta Quero te enfrentar De onde é que eu tirei coelho? Hã? Ok São dois Zubats Toma 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 Não perdeu Ele não morreu Beleza Magma Bomb Vamos roubar ele Ver o que que vem de bom Filha da puta O que que isso faz? Para de morder o Pip Eu sou uma criança Vai tomar gravity blow, otário Zon Hum Essa habilidade é nova Vamos ver Luminary Caralho Muito foda Então todo mundo Ganhou habilidade nova Depois que a gente Saiu de lá Todo mundo Todo mundo que lutou lá Na caverna lá Não todo mundo que lutou Acho que Acho que praticamente Todo mundo que estava lá Ganhou habilidades novas Deixa eu tirar uma habilidade aqui Vou tirar o gravitone Vou tirar o gravitone E vou colocar no Pip Para ele ter uma habilidade de dano em área Pronto, Pip Agora o Pip pode dar dano em área Já que ele não é tão forte assim Nossa, olha essa bateria, mano Vamos lá Vem cá, moncego Olha que bicho chato Toma 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 Push basher Menos dois Nossa Morreu Toma Tomou 96 de dano Beleza 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 Mordeu o Pip Toma Toma Ah, ele cura o grupo pip também Não, vou dar Eu vou dar gravitonio nele Eu quero que ele evolua com o chifrinho de jabim Haha Se eu não me engano Posso estar errado Para o pip evoluir com o chifrinho de jabim Tem que usar magias de fogo ou trevas Para ele evoluir com asinha de anjo Caralho, tem que usar magia de cura Ou vou evoluir ele de jabim Espera, para cá não é Tem que ativar as plataformas Mas vamos lá Beleza, pisamos Vai Como assim? Para que isso, mano? A gente ainda não tem Beleza Nós dragônias Temos um compromisso Da cabeça Corpo e cauda Ah, precisa mudar a ordem da cabeça Do corpo e da cauda Para conseguir Passar pelo Ah, pode crer Ok Deixa Cabeça Corpo Ah, beleza Então a gente tem que trocar a ordem Para poder passar lá É por isso que tinha como trocar a ordem Eu pensei que fosse besteira Sabe Vamos lá Trocamos então Ok, uma escada Para cá Não tem nada Não Para cá Vamos embora Mas o que que influencia essa troca Nossa, mano Olha essa bateria, cara Essa música é muito boa Hum Não mudou nada Como assim? Não adiantou nada Levantar essa Plataforma aqui Ah, tá Acho que agora que eu troquei Eu tenho que voltar lá Já que eu fiz a troca aqui Volto lá na sala de novo Acho que agora Fica certo Agora que eu troquei Aham Aham Trocamos a cabeça Corpo Parece que agora mudou alguma coisa Ok, mas como Ah Tem um caminho novo ali Aparentemente Parece que mudou Olha só Ah Ah, mas meio que deu merda É isso? Espera aí Vamos descer Vamos dar uma olhada Eu acho que meio que não fez diferença não Porque a passagem ali ficou zoada ali Vamos ver como é que fica agora Tá, beleza Seguinte Mexe aqui Não dá pra mexer aqui Não dá pra mexer aqui Tem que ter a Kid pra mexer aqui Deixa eu mexer aqui com a Kid então Nossa, tem uma formiga no meu monitor Puta que pariu Tá, vamos lá Kid Aí eu aperto ali com a Kid Ah, não mudou nada Isso aqui era pra descer a escada Não era Agora que eu tô me lembrando É, meio que não mudou nada aqui Eu acho que não era pra vir aqui agora Muito provável que eu tenha vindo cedo E o Pip Tipo, nunca troca pro Pip Só troca pro Sérgio ou pra Kid Vamos ver de novo como é que fica Caralho, mano Não tem como Acho que eu vou só vazar daqui Não tem como fazer nada aqui por enquanto não Vamos só vazar desse lugar aqui por enquanto Vamos ter que mexer aqui pra abrir a passagem Vamos voltar lá pro começo Talvez seja uma daquelas outras portas Porque essa daqui parece que não deu em nada Vamos vir nessa daqui de cima Opa, tem uma parede aqui Tem morceguinhos aqui Baú Olha só E no outro Beleza Pera, 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 pera Ah tá Beleza, tá certo Vamos embora Vamos vir pra cá pra baixo primeiro Literalmente Pera, tem uma passagem pra lá Pera, tem uma passagem pra lá, né Vamos ver essa passagem pra cá Depois a gente Não, vem pra cá Aê Ó o mestre dos puzzles Let's go aqui dentro Eita porra Caralho, um cavaleiro Na verdade é um dragon rider, né Porque aquilo ali não é um cavalo Ele é um dragão O que você tá fazendo aí, maluco? O que você tá aqui? É tomar um photon beam na cara Suuuu Tchau, tchau. Gravitone. Eu pensei que esse ataque dele fosse dar algum dano, cara. Não deu dano nenhum. Beleza. Easy. O que tinha aqui dentro? Não tinha nada aqui dentro. Ele tava escondido aqui por quê, mano? Vambora. Peraí, vamos vir pra cá? Cara, eu meio que perdi aqui o raciocínio do puzzle. Ah, morcego, filha da puta. Nossa, olha onde ele mordeu ela, cara. Que bicho escrudo da porra. Vai tomar meteorito na cabeça. Vai deixar de ser idiota. Vamos usar a habilidade... Red Pin dela pra ver como é que é. Agora sim, vambora. Sim, vambora. Ah, vai ter inimigo com certeza aqui. Sea Charm. Sea Charm, amuleto do mar. Proteção contra azul. Ah, olha só. Beleza. Ué, então aqui não tinha nada? Tipo, aqui... Aqui era só um... Aqui era só pra gente catar item. Beleza. Beleza. É pra cá. Eu acho que é pra cá o certo, né? Pra poder voltar é pra cá. Senão eu não consigo voltar. Agora puxa pra cá. Não, fiz errado. Beleza. Eu vou embora. Não tem mais nenhum lugar pra ir. Ah não, peraí. Eu preciso abrir alguma coisa aqui. Não preciso? Ah, eu preciso fazer ele vir pra esse lado aqui, pô. Foi isso que eu não me liguei. Ah, agora eu consegui. 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 Aê. Beleza. Vai ter alguma batalha de chefe aqui nessa porra. Vambora. Ah, um cris... Eita, que isso? Caralho. Uma gosma, velho. Ela é fraca contra eletricidade. Adivinha? Ninguém tem eletricidade no mundo. Goigun. Nossa. Errou. Ah, errou, mano. Vai tomar luminéria. Meu Deus do céu. Devolve o Sérgio, caralho. Vamos roubar a gosma, ver o que que ela dá. Antiviral. Nossa. Um chapéu que me deixa imune a veneno. Legal. Cara, acho que não vai valer a pena não fazer o turn black. Vamos dar magma. Não, magma burst não vai dar dano porque ele é de... Vamos usar gravitonio nele. Pouco dano. Nossa, cara. Que tabefe que a bolha deu no pipe ali, mano. Foi engraçado o tabefe que ela deu no pipe. Eu tenho eletricidade pra jogar nesse desgraçado? Eu tenho. É, até que deu um daninho bom. Vamos lá. Bluefield. Ah, é um filha da puta, mano. Não, não vou deixar, não. Vou te dar eletro bolt. Não vou deixar azul, não. Gravit blow. Por favor, pipe. Evolui, pipe. Ele foi. Oh. Um... Um... Onde dá. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. Nossa Ah, pouco dano, mano A bolha é fraca no final das contas Ela não é forte, não Ahn Vamos lá, um pilar de fogo na cabeça aí, ó Caralho, não morreu, mano Eu tô dando Nossa, eu tô dando dano Putz, congelou Congelou o Serge Filha da puta Nossa Dois tapão na cara Acho que a melhor coisa que eu posso fazer aqui é curar o grupo O Pip Beleza Tomara que eu não evoluo errado com o Pip, né Boa Regenerou geral o Pip Nossa, o Pip é forte, hein Essa habilidade que ele usou é muito boa Vai tomar o Magma Burst Vai acabar Aê, morreu Inimigo chato, cara Aê Já já o Pip evolui Não tem nada aqui, não Nem um baú, nada Nada Não dá nem pra passar pro outro lado Vamos pegar aqui Ah Beleza Acendemos uma Uma parte Vamos voltar agora Cara, eu preciso colocar mais magias no Pip Colocar uns elementos de fogo no Pip Magma Burst Magma Burst nele Beleza Se eu usar bastante fogo e Dark no Pip Ele evolui rápido Vambora daqui Acendemos uma parada Aê, um tá aceso Ok Vamos dar autosave aqui Vamos vir nesse aqui Parece que não tem nada importante pra roubar dos inimigos aqui, mano Vamos descer aqui O que temos aqui? Caralho, um monte de porta de... Ah Ah, não Beleza Então, beleza Se eu fizer merda Eu vou escorregar e cair aqui embaixo Praticamente Deve ser isso Deve ser o caminho que você vence e fizer merda Ok O vigia Observa o norte Enquanto defendemos o forte Norte Não Ah 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 Tá certo Seu corpo parece estar cheio de energia Ô, louco Isso aqui encheu minha energia Pera Eu fiz... Ah, eu fiz... Eu acho que eu fiz errado Eu fiz errado Tá, vamos voltar lá Eu tenho que decorar o lugar certo pra cair, né Eu acho que seria o oeste, então Ou sul Acho que é sul Vamos lá de novo Vamos botar sul Vamos ver onde é que a gente vai cair Boa Boa, caímos no lugar certo Caímos no lugar certo Era aqui que tinha que cair mesmo Mas eu quero esses baús Eu não quero ir embora sem baú, não Porra É aqui mesmo É aqui mesmo Aqui é a do Dragão do Fogo, não é? Nossa Essa música Olha essa bateria, mano Vamos lá buscar aqueles baús que eu não vou deixar nada pra trás, não Tudo que eu puder ver e pegar Eu vou pegar Não é norte E não é sul Deve ser o oeste Vamos ver Acho que é isso Caímos no lugar certo Vamos lutar com esse bicho Pra gente ganhar XP Que a gente acabou de enfrentar uma bolha Um chefão E eu quero upar o Pip O mais rápido possível Nossa, ele apanha pouco, hein Vai tomar Luminéria Os três Caralho Caralho Isso que é dano, velho É muito dano, cara Nossa, morrer Ninguém morre Tomara que eu não morra Ai Ela joga faca em todo mundo Vamos jogar Matou dois Beleza Vai lá, Pip Ah, meu Deus Beleza Gravitone Boa, Matou Beleza Parafuso Ganhou uma HP Cara, os personagens estão muito fortes Pelo menos a Kid Deu muito dano ali Eu pensei que só o Serge Estivesse forte Um, o O que é isso? Vamos roubar o robô, ver o que vem, vai vir parafuso com certeza, se a gente conseguir. Opa, um item, um item de defesa. Magma Burst. Acho que eu vou só bater. Nossa, pensei que ele fosse dar maior dano no pique, deu pouquíssimo dano. Beleza, estamina está cheia. Vai tomar mais um Magma Burst. Nossa, caralho, 120 de dano, cara. Isso é muito dano. Todos os personagens estão fortes, cara. Vamos lá em Splash, otário. Beleza. Porra, eu não caí ali no lugar dos baús, então eu escolhi o lugar errado. Vamos lá. Tomara que funcione. Ih, mano. Não, peraí. Aí. Não, peraí, está errado. Porra. Eu esqueci qual que é. É o West então, né? Qual que é, mano? Qual que é o certo? Eu vou tentar me lembrar. O Norte não era. O Norte não era. Qual que é, velho? O Norte não era. Norte no templo. Ahn, norte não é East não é South não é West não é Caralho Vamos botar norte Não, cara No mesmo lugar não Ai, jogo Filha da puta Vamos lá Vamos lá, de novo Deve ser sua, essa porra Eu acho que Não é nenhum desses, eu acho que tem que acertar A ordem certa que gira até ele te jogar direito No lugar Mas agora já me perdi Eu já não decorei Então vamos lá, vamos tentar de novo Pro lado tem como vir? Não, tem como vir não Será? Não acredito Caralho, hein Conseguimos Vulcão Caralho, o que que é isso? Flame Charm Beleza, esse aqui me deixa muito a fogo Eu acho Magma Burst Maravilha Firebillar Maravilha O que que é isso que eu ganhei? O que que é esse Volcano? Ah É uma armadilha Pra pegar o elemento Vulcão Beleza Beleza, parece bom Outro Magma Burst Será que a Kit tem A Kit consegue usar? O elemento Vulcão parece Ué, não tem como Como que eu não consigo equipar? O Sérgio consegue Ué, ninguém consegue equipar isso aqui? Que estranho Tá, vambora então, mano Maravilha Luz Maravilha Row Maravilha Luz Vai ficar faltando aquele puzzle Dali de baixo Que a gente não Não conseguiu resolver Deixa eu ver uma parada Checar se o OBS não tá trolando nós Vambora Ih, tem uns inimigos estranhos aqui O que tem aqui? Nossa Que lugar estranho Caralho Tá, vamos voltar Ah tá É por aí Não, tem uma escada aqui Por ali não Aqui não dá pra mexer Porque tem a alavanca Vou ter que lutar com ele Pra passar eu tenho que lutar com ele E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. . Tchau, tchau, tchau. Ele evoluiu, cara. Nossa, o moncego é fraco. Caralho, é o dano, velho. Cara, que dano é esse, cara? Vai tomar mais um magma burst, pra deixar de ser trouxa. Morreu, otário. Ah, tentei passar por ele, não deu. Ah, tentei passar por ele. Ah, tentei passar por ele. Caralho, o pipi não tá evoluindo, mano. Será que eu tô fazendo certo? Vamos soltar mais um magma burst, pra ver se o pipi evolui. Acho que agora vai, hein? Não é possível. Ah, droga. Essa habilidade não, velho. Caralho, é o dano, cara. Que essa porra deu. Vai tomar magma burst. Droga, o pipi não evolui, mano. Vamos embora. Vamos embora. Que essa porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Olha a habilidade que o bicho tá usando, cara. Beleza. Eu vou executar todo mundo com essa habilidade aqui. Deixar de ser otário. Tomar no rabo, mano. O bicho quase matou dois. O bicho quase matou dois. Vamos ter que explorar mais um pedaço aqui, mano. Ih, caralho. Beleza. Tem um chafão ali, cara. Tá, peraí. Vamos voltar, na moral. Vamos explorar mais um pedaço do lugar pra querer, né? Não quero enfrentar chafão agora, não. Eu queria pegar esses itens no meio aqui, mano. Vamos vir pra cá pro meio primeiro? Vamos vir pra cá pra esse lado. Que eu acho que eu não vim pra cá, cara. Tenho quase certeza. Não, peraí. Tô indo errado. Eu vim por aqui. O que eu precisava era ir pelo outro lado, ao invés de vir por aqui. Tchau, tchau. Ae, agora sim. Vamos, tem que lutar. Não tem escolha. Errei. Puta que pariu. Fudeu o combo inteiro. Puta merda. O que que dá pra roubar desses bichinhos voadores? Tablet. Beleza. Toma. Ah, puta que pariu. Pensei que fosse o robô dando soco na gente. Vamos lá. Vamos lá. Parece que para evoluir o Pip... Será que talvez eu tenha que levar ele nos lugares dos dragões? Tipo, no vulcão? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Magima Burst Hum Hill All, mano Hill All, essa habilidade é muito boa Ela é Ela é o que? Essa Hill All Ela é verde, pô Cara Eu vou colocar na Kid O lugar do Magma Burst Simbora explorar a parte de cima Porra, querendo Eu agarrei ali, mano Eu queria passar Caralho Eu errei todos os ataques Boa, Pip Queima o papel, Pip Um fogo Um fogo Ah, não Pensei que o Pip tinha evoluído Tesouro, mano Porra Ah, não Eu andei isso tudo por causa de um antídoto, cara Caramba, velho Tudo isso, cara Tudo isso por causa de um antídoto Aí não é possível Vambora Vou se embora Vou se embora desse lugar aqui Vou-me embora Ah, não Ah, não Peraí É pra cá Pra cá Pra cá Aqui, Pário Bom, eu acho que dá pra enfrentar Vamos lá, mano Esse bicho Não Esse bicho é forte, mano Ele é Ele é Verde Beleza Preciso tomar cuidado Vou usar a luminária nele Eu vou sair tacando tudo que eu tenho de mais forte nele Ok Deu um daninho até que razoável Pra uma batalha de chefe Eita, porra Vai esmagar o Pip Caralho Caio de barriga no Pip, mano O Pip O Pip esmagadinho, cara É muito engraçado Vamos roubar ele e ver o que vem Aí Tornado Beleza Toma Magma Burst Nossa Deu até que um dano bom, mano Beleza Hum Cara Vou deixar o campo de batalha vermelho E aí a Kid, o Pip e o Pip arregaçam ele Magma Burst Toma Nossa, mano É muito forte É muito forte, cara Toma Vai, Pip Evolui, Pip Porra, Pip Evolui, Pip Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.